Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos fazer o piso. Quando está metido, vamos fazer um pouco de bolo, Por que? Você não tem nada de não entender a faculdade? Isso é? Isso é o alas que... O que é o setor do produto? Porque é muito bom. Isso é muito bom. Essa nossa talkedita é muito bom. É isso aí, não é? É isso aí que não é? Isso aí é tudo bem. Essa coisa é muito legal. Se você comprar uma coisa é muito legal. Sá, é o Rá-Méu. Sá, é o Rá-Méu. Sá, é o Rá-Méu. É isso aí. É, a Dêva-Méu. É, a Dêva-Méu. Mas a Dêva-Méu é. É, a Dêva-Méu. Você não é? Porque eu tenho aqui. É, você não tem aqui. Por exemplo, você está acabando com o óleo do seu sabor, porque o suído é lento. Mas a gente está cozido, mas a gente está cozido. Agora a gente está cozido, mas a gente está cozido. A gente está cozido, mas a gente está cozido, mas a gente está cozido. Vamos lá! Mas o mundo pode ver se o seguinte, é que não? É porque é isso mesmo, porque não é todo. O que é oi é? É que oi é que é isso mesmo, é que é isso mesmo, é que oi. E oi é que é oi, é que é oi. E oi é que é oi, é que é oi. Que oi é que é oi. É que oi é que oi é que é oi. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negre O que é que você está achando que eu não sei? O que tem o seu cliente? 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 E aí está aí, e aí está aí. O que é isso? Obrigado. 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 No não é possível, mas apur ceiling�� sul on loco iria vermelado. que nasce que eu sou, vem, não é. FOia ainda assim mas hoje em dia não é o melhor. Para o professor, se você não comece a montar uma panha. Se você não comece a montar uma panha, se você não comece a montar uma panha. O que? Agora, é que o sáb tesor. Agora, é que a panha é? Então, é um algum tipo de papo que tem? Só que tem uma panha hoje em dia, Sim, eu estou muito gostando de fazer o que eu gosto de sabor da R gedaanimento. Depois eu gosto de pesquisar e tipo, eu estou gostando da Rá-Koey. Estou gostando da Rá-Koeyam e a gente não tem nada a mente, mas eu não acho que eu a recebida O nome do telefone e o telefone do telefone Capitbola 650-536-7512 Top 535-636-7512 Qui é o Kato? Ele está por um interesse. Se ajuda o Kato? Tem que ser a Kato? Eu diria que o Kato está lá... Ele tem que ser uma marca que eu não sei. Vamos lá, vamos lá. Sim, sim, sim. Uma coisa que só vai dar pra dentro de todo ele, é claro que ela vai dar. Resulta. Hoje eu estou dizendo a favor. Sim, olá, sim, sim. Sim, olá, 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 olá. Segueiro lá. Há um efeito é um ano meu o que você está na sua casa e cada uma conta de duas por aqui Fá não só não haveria nada mas não se tem nada Eu acho que é verdade É um ano o meu que está lá no meu pão É o meu que está lá no meu pão Sim, 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 sim. 19.11.12 slasho plus w slasho 11 slasho 1915 5 E aí, sim, 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 sim E aí, sim, sim E aí, 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 sim Vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui na private beach que queria falar aqui, mas é um pouco de necá. A primeira é que eu estou aí, então eu estou aqui no fundo não está. Já não tem somente Isso não é da insensão, mas não era da ensembro Não é da nossa nossa casa hoje Isso é isso aí. E hoje eu estava aqui. My panuesca é dia de mí. É isso aí. Ele estava aqui na Primeira. Eu estava aqui na Pranda da Bíche. Tem que chegar no local. Não tem que ficar conduzido. Não tem que ficar conduzido. Não tem que ficarmos fora. O que é isso? A Banda? Então, é o que é o que é o que é o que é? É uma espécie de ser livre. É que às vezes, é mais claro que a gente não consegue se fazer. Ase o tempo é quando em αλλάçED, mas em para o centro de nossa cidade, mas aqui no Hעけ da segunda, então começa a se encontrar em dia 11 ou no dia no dia quando ele está em um dia de dia, quando ele vai no dia em dia, então esse tipo de promissão é o que você vai fazer, não se tem que ter que ter no jato de no jato. Para não ter que ter que ter no jato, O que é o que é o que é? Não tem nada de vergonha É uma bíblia, então é uma bíblia que não é ouvido Não tem nada de vergonha Aqui é um tempo de vergonha o tempo de deixar de fazer podemos começar a fazer o poste 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 Mas o chaleiro do brilho... A maneira de vergonha, o chaleiro do brilho, O chaleiro do brilho do brilho, Mas o chaleiro do brilho do brilho do brilho do brilho. Não pode vergonha, chaleiro do brilho. Como ele colocou, ele não era bolo, mas Ele já era realmente no andou Em sintoniza de luarra o cabelo Ele me deu de luarra Ele tinha sido bastante Mas tinha sido de luarra Ele me deu de luarra Mas tava de luarra Na verdadeira, não é! Não tem uma kalha uns punking em Voucha. Ah, ah, ah! Vá dentro de uma pelea na pele. E aqui está. Os homens da irmãs dizem que ela gostaria. Tereirol se calharnegando tudo certo. E aí,едó Jang, a palavra buildings de Voucha do Okul tár na cama de Voucha do Okulow. Você Vou botar. Ah, o rôkê do mágão. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Hoje eu vou fazer isso em dia. Bem, é o que eu não tenho um down-to-ro. Eu sou privada do bêche, o bêche também. Qual que eu não tenho um médium? Bem, eu não tenho um arco de chuvas, mas não tenho dúvida, né, mas não tenho dúvida, né? Você está de gostar, de dizer que agora hoje é o trabalho de casa. Não então, mas tem uma pergunta. Bem, aqui é uma minera de privídeo, por exemplo, aqui é um ave, Se você gostar de um barco. Eu sei que é São Paulo de Berém, é o sinal do Á geliyor. Tómalo foi um barco para você fazer isso aqui... A quatora do Áンド Jato, eu tenho recebido um Florenceira... E tá impossível! Mas não é só, se não se não. O que eu fiz? Eu também não estou passando. Aqui é o SAPORO 1. Achei o tomei. Hoje eu estou comendo mais um pouquinho. Eu estou comendo mais um pouquinho mais um pouco. Então, vamos lá o segundo tempo. Aí o segundo tempo, a fase o segundo tempo. Essa é a mesma coisa, 99? Nos primeiros depois de 100? Então vamos lá. Agora eu vou até 100? Agora é muito ruim. Então vamos lá. Comouco de 80 pontos em 80 de carro. Depois das instalação do segundo tempo, O segundo tempo depois daqueleta o segundo tempo de 4. No segundo tempo depois de 90 por vez. e depois, mas um ano de 1,5 mil, muito pouco fricinho para ter isso. Então, ficar no mínimo pra ser isso aí. Mas depois, eu tenho um pouco de 2500, então eu vou comprar pra ser o mesmo de 25 mil, Então eu tenho o mesmo tempo, mas o do mesmo rodo que eu vou comprar R$5,5 mil ex-1000. E eu vou comprar R$5,5 mil ex-1000. Também depois, eu vou comprar MyJag4 amados. Mas ele tinha um pouco de R$5 mechando para ser o mesmo. Sejamia deBiG Beer da 1.8 em média 1,181 que eu tenho amado, Ainda não há nada mais vidro, isso é tinha dono 1,1 em média 1,8. Têm de 1,8,8,8. Ano é porque procha SPIÊ Luminação Crito de blends a 1... Portanto, se o que ganha isso com R$6000.00.00 $9500.00 $9,500.00 por mês isso com R$3.00.00 $3.00 em torno de r$3.00 em torno de r$3.00 da r$3.00 do pré-se.00 no peões 食べ e R$690.00 $2,810.00 Se você pudesse ver com um judeu que não vier. Vai ser o dói que não quisesse. Hoje não vou ficar com um judeu que se não forra até o final. Se você não ficar com uma judeu que se não forra a judeu que se você não forra. Eu não fui para ficar em uma história. São eu ficar com um judeu que não se não forra. E aí eu vou ver, e ficou mais alto pela frente. Então, eu vou ver aqui, por exemplo, que não vou ver aqui, mas não vou ver aqui, eu não vou ver o melhor. Eu vou ver com você o que é moleque, me dá para a Barça, eu vou ver aqui. Uma coisa não é muito maior. Mas é que não tem uma coisa de um luar. A gente não tem muita coisa de um luar. Mas é que não tem muita gente. Eu acho que localize o luar. Mas agora, eu não tiro, ainda não tem uma coisa aqui. Mas provavelmente o luar atual você era muito ruim. Mas eu acho que ele não é ruim. Mas tudo isso é inútil! O que é o Pai é pouco mais raro, E o que é o Pai é pouco mais adicionado. É o que é o Pai é muito bem, Mas então não dá-lhe não só por mim. Sempre que tiveram que terá um número, por exemplo, a turma não dá権, e eu sempre PEACAI que tem. Então o tempo não dá pra você terá-lhe. Mas até o tempo não dá pra você ter agora. E também eu acho que a turma pra ele... Isso é exatamente o que eu tenho que ver agora. Mas você também também não dá pra você ter de ver Mas a gente vai ficar mais especificado, se você não esquece de improvisar. Isso é malo. Não posso colocar o que não foi. Então você diz que hoje o dia ainda é bem que é um dia. Hoje é menos tempo. Hoje é menos tempo. Amém. Em 7 mês antes. Há resto tempo. Em 7 mês antes. A gente já está tendo 20 dias. Tem uns pequenos. Onde já está ficando o tempo. Aí depois tem que ir embora. Ainda mesmo não. Eu não acionarei com nada. Não acionarei com dinheiro sem ficar no espaço. Mano que eu sei se você não tiveram nada. A gente não pode pegar ai Renanjim. Mas a gente não pode pegar no nervo. Mas a gente pode pegar no nervo. As pessoas estão aí dentro de mim. Mas você tem que pegar no nervo. Não pode pegar no nervo. Agora sim, tem que pegar no nervo. Então, PAMI SA é o tempo de jogar no nervo. Os dias não começaram a jogar. E se apagésse, não tem que pegar no nervo. Acho que é sério como que tuas capaz para proatar c united ch�' de estresiste te per heard acho que temos tigre de sereno, a senador óbido ... ... ... ... ... Como se chama o que é a gente que não vai? Você só acha que elas são mesmo mesmo. Como você sabe onde vai ficar aqui? Como você sabe que você tem o que é isso mesmo. Você sabe que você sabe que é isso mesmo. Você sabe que você sabe que é que é isso mesmo. Mas eu tenho um dia de vergonha, e é uma pessoa que eu vou fazer. O meu irmão, que você é um cara de trabalho que não é? Eu não tenho um cara de vergonha. Tem que ter um cara de vergonha, mas eu tenho que ter um cara de vergonha. Mas eu tenho que ter um cara de vergonha. Mas eu tenho que ter o cara de vergonha. E aí E aí E aí E aí E aí